O número de acidentes de trânsito em Parnaíba cresceu 22% no primeiro trimestre deste ano. A nossa repórter Verônica Costa tem mais detalhes. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha também aqui na bancada Piauí. Olha, a Parnaíba registrou esse aumento de 22% no número de acidentes de trânsito. Foram 103 acidentes só esse ano de 2024, que representa esse aumento de 22% se comparado com o mesmo período de 2023. Esse levantamento foi feito pela Companhia Independente de Trânsito aqui do município de Parnaíba, que mostrou esse aumento nos números de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas e condutores de veículos aqui na cidade. Os dados comprovam essa triste estatística, né? A imprudência é o principal fator causador desses sinistros e o maior causador também, né? O que gera esses sinistros são os condutores de motos, que ultrapassam o sinal vermelho, fazem manobras perigosas, a questão da ingestão de bebida alcoólica, né? A gente pede ao condutor, tanto das motos como de carros, que andem com segurança, com educação, respeitando as regras de trânsito, evitem beber depois que... evitem dirigir depois que ingerir bebida alcoólica ou alguma substância psicoativa, né? Evitem usar o celular quando estiver dirigindo, porque isso causa os sinistros. Dado positivo nessa estatística, nesse comparativo do trimestre passado com o trimestre desse ano, é que não tivemos nenhuma vítima fatal, tá? Em decorrência dos sinistros de trânsito. Tivemos apenas um no ano passado, né? No trimestre do ano passado e esse trimestre nenhum, graças a Deus. Com relação às causas desses acidentes, como foi mostrado aí pela Major, são muitas, que vão desde a falta de atenção e até mesmo a imprudência no trânsito. E fizeram com que esses números aumentassem em 22%. E os motociclistas são os mais afetados de acordo com o levantamento realizado pela Companhia Independente de Trânsito aqui da cidade de Parnaíba, na região norte do estado.